Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama um dos maiores especialistas nas montanhas aqui do sul de Minas ele é guia de montanha, instrutor de escalada, guarda civil municipal resgatador, salvador de vidas, meu amigo Juliano Ribeiro Juliano, prazer estar te recebendo aqui, bem-vindo ao nosso programa, bom dia Bom dia Otávio, prazer é meu estar aqui mais uma vez, batendo um papo Bom dia aos ouvintes da Conexão Itajubá Pois é, Juliano, a gente já se conhece aí há uns... Há uns... não entrega não, mas já tem um bom tempinho E você, eu conheci você como escalador, como instrutor de escalada Sim E foi... achei que foi uma grande aquisição da Guarda Civil Municipal ter você dentro do time E você participou de vários resgates aqui Inclusive resgates importantes, você salvou vidas, você orienta... Pro pessoal ter ideia, quando o Corpo de Bombeiros vai fazer uma operação Até o pessoal do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a Defesa Civil, uma operação aqui nas montanhas Chama o Juliano pra fazer uma consultoria e dar uma orientação Ô Juliano, nós tivemos dois episódios recentes que chamaram a atenção de todo mundo Eu queria conversar primeiro com um que é da sua especialidade Que foi uma expedição que levou pro Marins 32 pessoas Então, pro Marins existe uma época apropriada pra escalada e pra excursão E tem uma época que é praticamente proibitivo Tentar chegar no Marins Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa expedição Porque houve depois uma discussão Parece que o guia, o líder, dizia Não, nós temos que vencer as intempéries Passar por barreiras, cobrir obstáculos E me pareceu que tava havendo ali um tipo de... Tava subestimando um pouco a força da natureza, né? Sim, Otávio Bem, infelizmente, o Pico dos Marins, que é uma montanha bastante conhecida aqui na nossa região E também no Brasil inteiro, né? Por todos os amantes aí da prática do montanismo Da caminhada por montanha Infelizmente, ele foi palco novamente aí de uma coisa triste, né? Que é um resgate E primeiro, o que chama a atenção De nós aqui da região e de todo o Brasil que acompanhou essa situação É a época em que essa expedição aconteceu Num clima completamente impróprio para estar naquele local, né? Devido às chuvas que já se prolongam aí por vários e vários dias E o segundo, a quantidade de gente envolvida nessa expedição Quando você diz aí de época ideal para se frequentar as montanhas Na nossa região, o Pico dos Marins Ele, de novembro, aliás De novembro, vamos colocar aqui novembro até final de março É o período das chuvas Chuvas Muitas vezes não chove aqui na cidade de Itajubá Mas, desculpa O Pico dos Marins cai bastante água Pela sua localização, né? Então, a montanha, ela fica praticamente vazia Os amantes do montanismo Com toda a sua experiência Que participam de grupos De concertização sobre a boa prática do montanismo Mas eles não vão para esse tipo de montanha Nessa época, devido às questões de segurança Primeiramente Por chuva mesmo A gente vai para a montanha com interesse de visual Não é para passar perrengue, né? Chuva na montanha é perrengue Não existe outra situação Está chovendo, vou para a montanha e me divertir Não vai Ele vai passar perrengue E provavelmente Correr o risco ali de um acidente Então, no final ali de novembro Até final de março A nossa região, ela fica tranquila As montanhas, elas Eu costumo dizer na minha cidade Eu moro bem próximo ao Pico dos Marins Que as montanhas, nessa época, elas dormem Elas descansam dos pisoteios Que nós fazemos no seu solo Quer dizer, ela tem que ficar tranquila Em relação a nós humanos, né? Ela fala assim, olha Não tem ninguém, graças a Deus A montanha fica tranquila Fica tranquila Ela é uma forma carinhosa Que eu trato, né? Então, não é um momento adequado Você tem grandes volumes de chuva Tempestades E vai submeter a sua pessoa E aqueles que você envolveu A grandes riscos Como de fato, né? Isso aconteceu E o que chama a atenção também Posso colocar como uma terceira situação É a questão de subestimar A montanha Né? Ele recebia Levar essas pessoas Pra montanha Que era um grupo de 67 pessoas Você falou 32 Não, 32 subiram, né? As outras voltaram, né? Ficaram parados Pelo que nós temos De fato, é 67 pessoas Que estavam subindo E 35 desistiram Desistiram Da subida Agora você imagina só Nem época que é temporada Que nós colocamos ali De abril Até ali Agosto Que é o frio Embora as temperaturas frias Também são O sinônimo ali de Bastante cuidado Mas não tem chuva O céu aberto Dias firmes, né? E você faz Uns grupos Pra estar Os guias que trabalham com isso Que vivem dessa Dessa situação Levam grupos De 8, 10 Muitas vezes 15 pessoas Que eu já considero Um grupo grande Pro topo da montanha Esse um Com chuva Chamou atenção Pelo despreparo Pela falta de conhecimento Envolver tantas pessoas Num dia Em que não se poderia Nem imaginar Que alguém estaria lá Pra subir essa montanha Então Subestimou E muito Tanto a natureza Quanto os guias locais Que foi noticiado Por vários meios Que os guias Orientaram Pra que não fizesse Essa subida Não se Colocasse Essas pessoas em risco Parece que não tinha Equipamentos adequados Nem pra estar Naquela situação Já com chuva E isso tudo Foi subestimado E o resultado Não foi outro Resgate Ou seja É uma época Imprópria Imprópria Pra subida Imprópria O Juliano Nós tivemos Outros óbitos Aí de novembro Pra cá Relacionados A escalada Não só aqui No sul de Minas Mas em outras partes Do Brasil Sim Novembro Tivemos uma perca De uma menina De Pouso Alegre Ela tinha 22 anos Ela faleceu Num ambiente De escalada Devido a um Desprendimento De rocha Que caiu Justamente em cima Dela Onde ela estava Sentada na base Dessa parede Isso foi recente A comunidade escaladora Aqui da região E todo mundo Que vive isso aí Principalmente os familiares Ainda estão bastante Abalados Por se tratar De uma situação Difícil De Digerir Então o jovem Uma estudante De direito Estava iniciando Na escalada Amando ali O montanismo Frequentando Um dos lugares Bonitos E infelizmente Foi vítima Desse desprendimento De rocha Em novembro Na cidade De São Bento Sapucaí Num setor Numa rocha Que é chamada De pedra da divisa Num determinado setor Aconteceu isso E infelizmente Ontem Tivemos também O falecimento De um companheiro Nosso De escalada O Jean O Fluber Mais conhecido Como Fluber E ele estava Na cela Do Cipó Na tarde de ontem Escalando Num setor Que mesmo com chuva Devido a inclinação Das paredes Possibilita A escalada Porque as paredes Não molham Devido a sua inclinação Negativa Como nós chamamos Só que chovia No momento E um Eles foram Atingidos Ele Mas Dezenas de pessoas Foram atingidas Por um raio Por uma descarga elétrica E ele faleceu No local A sua namorada Que estava bem próximo A ele também Tomou essa descarga Ela está hospitalizada Não temos informações A respeito Do estado Dela Ontem Disseram Que o estado Era grave E as outras Dez pessoas Ou mais Foram socorridas Passadas no médico Mas estão bem E mais uma situação Que envolve chuva Né Sim E esse escalador Ele é um dos grandes Era um dos grandes escaladores Na categoria De vias esportivas Há 47 anos Uma referência Para muitos Estavam lá Na Serra do Cipó Nesse setor Esse ambiente Onde ele estava É conhecido E no mundo escalado Como sala da justiça E aconteceu Essa tragédia Né Estamos abalados Isso foi ontem Quase quatro horas Da tarde O Jorge Daz Está mandando aqui Bom dia Parabéns ao guerreiro Juliano Abraço Juliano Agora tem uma questão Aqui que eu gostaria De 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 Tevantaço Foi sobre Capitólio Você não é geólogo Mas você é um cara Que conhece montanha Conhece rocha E sabe dos riscos Como nós estamos falando Aí de um desabamento Que levou a óbito Essa jovem De 22 anos Ali Houve imperícia Também O Juliano Ou então Agora vão procurar Alguém Que seja responsável Pela queda da rocha Ou aquela rocha É uma rocha frágil Que já estava Condenada A sua Sua queda Otávio A situação de Capitólio Ela Agora ela Obviamente Ela vai passar Por umas Diversas questões Diversas Críticas Análises Como você mesmo disse Não sou especialista Nem nada Sou um escalador Amante aí De montanha Inclusive Naquela região Existem várias Vias de escalada Escaladores Amigos nossos Aqui da região Até Abriram vias escaladas Naquela Região de Capitólio E elas são Divulgadas aí Através de sites De escalada E sim Aquela região Ela apresenta rochas Embora Quarticito Elas são bem fragmentadas Não sou especialista Em nada Mas essas fragmentações Essas fendas Que nós chamamos Essas rachaduras Elas acabam Abrigando Muita Água Umidade Vegetação Isso interfere Bastante No seu peso Que por si só Já é pesado Imagina com acúmulo De vegetação Água Então Não dá pra saber Se aquilo ali Quando vai cair Ou não É complicado Tendo em vista Que foi Divulgado aí Fotos Há dez anos atrás Sobre esse bloco Com essa grande Rachadura Onde um cidadão Isso foi Se não me engano Em março De 2012 Ele coloca Até um comentário Essa pedra Vai cair Obviamente Que escaladores Não iriam abrir Uma via escalada Num bloco desse Eu falando aqui Como escalador As vias Que se encontram Naquela região Elas estão Em locais Com uma análise Ali prévia Desses escaladores Que são lugares Sólidos Que não vai ter Desprendimento de rocha Embora isso aí Precisaria de um estudo Mais técnico E o que chama atenção É essa cabeça d'água Que aconteceu Minuto antes Esse aumento Muito rápido De volume d'água Naquela cachoeira Que foi filmado Lá pelas pessoas Pelos turistas Provavelmente Essa turbulência Toda Atingiu A base Desse bloco Que já estava Pra cair Ninguém sabia Quando E até Pegando esse gancho Desse comentário Desse cidadão Há 10 anos atrás Provavelmente Facilitou Esse desequilíbrio Na sua base E ele Caiu O que seria Um fenômeno Natural Que acontece Você tem Desprendimento de rocha Você tem Desprendimento De gelo Infelizmente Haviam pessoas ali E aí Aquilo que era Simplesmente Um fenômeno natural Se tornou uma tragédia O que era um passeio Então E Vimos E revimos Vários vídeos De pessoas alertando Sobre esse desprendimento De rocha Não vamos culpar Ninguém sobre isso Aconteceu Não volta mais Agora vai ter Devem ser tomadas Agora Providências Em relação Até onde Um barco Pode se aproximar Exatamente O que acontece Até de escalada Desculpe Sobre os escaladores Que lá também Tem o pessoal Encosta de barco E sobe Escala Existe duas situações Ali A respeito da escalada Que é a escalada Com corda Onde envolve equipamento As pessoas saem Vão prendendo a corda Na parede E existe Uma escalada Que é muito famosa Que é o Psychoblock As pessoas Os escaladores Eles escalam Até uma certa altura Nessas paredes E Saltam E caem na água Eles usam A água Como o amortecedor Da sua queda É muito comum Isso na região Não tem nenhum acidente Com isso Graças a Deus Mas voltando Essa questão Da Segurança Que agora vai ser discutida Infelizmente Sabemos que No nosso país Os protocolos de segurança Eles vêm Depois Que a tragédia aconteceu Eu Na minha humilde Visão Eu entendo que Aproveitando Esse comentário Desse cidadão Há 10 anos atrás Aquela região Como ela é Ela Ela é Fervorosa No turismo Desses banistas Dessas pessoas Que procuram Esses quênios Para a prática Do Do passeio Por cachoeira Se banhar É um comércio Aquilo lá Eu acredito Que A cidade Deveria ter Tomado sim Um cuidado Anterior E constante Aliás De monitoramento Dos Desprendimento Não só Desse bloco Que talvez Pese Umas 40 toneladas Ou mais Mas pedras Pequenas Que A uma altura Vai bater na sua cabeça E transpassar Seu crânio Facilmente Então Agora Com certeza Eu li ontem Já algo A respeito disso Eles vão fazer Um isolamento Não sei se na área inteira Nos quênios Inteiros Mas Eu acredito Que poderia ter Sendo evitado Não Talvez Totalmente Mas as áreas De maior risco Já ter Tido uma Elaboração Um plano Onde Esses locais Eles Fizessem um cálculo Da queda de pedra Uma distância Num lago Colocasse boias Não ia Prejudicar em nada O comércio Em si O passeio A vivência Da pessoa Nesse ambiente E traria ali Muito mais segurança Eu acredito Que Imprudência Não vamos falar Disso assim Mas Esses protocolos Poderiam ter sido Antecipados Não esperasse Que alguma coisa Acontecesse Beleza Juliano Bom É lei Não subestimar A natureza Nunca né Não Até porque Nós nunca Venceremos Ela não depende Da gente Ela é Uma força Única É isso aí Nós vivemos A montanha Curtimos O que ela Nos proporciona Porém O respeito Com esses ambientes Ela tem que ser Primordial Ambientes onde exige Todo um preparo Você precisa Estar devidamente equipado Fisicamente Psicologicamente Preparado Não conhece De fato A região Muito bem acompanhado Com guias Equipamentos Consultando Previsão do tempo Respeitando Os períodos As temporadas Não subestimando Nem a montanha E nem as pessoas Porque Se você Vende o seu produto De estar na montanha Com pessoas Aquelas pessoas Sim estão Sob a sua responsabilidade Então dizer não Não é uma vergonha Você volta para a sua casa Porque a montanha Ela continua lá Te esperando Uma próxima oportunidade É isso aí Juliano Olha Valeu Muito obrigado Pela entrevista Por essas informações Por essas advertências Super importantes E sucesso Até breve Eu que agradeço Mais uma vez Estar aqui E como escalador Um grande abraço A todo mundo E como guarda Conte sempre com a guarda Civil municipal Qualquer coisa É só ligar 153 Dia e noite 24 horas É isso aí Esse é o Juliano Ribeiro Da guia de montanha Membro da guarda municipal Participando do nosso programa Aqui nas ondas da panorama